Mais um ano chega ao fim. Hora de refletir, se preparar e desfrutar de outro novinho que chega. Mas quais são seus desejos de ano novo? Viagens? Mais dinheiro? Novos amores? Novos sabores? Paz? Basta dar asas à imaginação. A única certeza é de que com muito trabalho e dedicação, a gente chega lá. Tá? Pensando nisso, a Tupperware criou produtos especialmente para esse momento cheio de desejos. O vitrine 13 está recheado de novidades, além de itens perfeitos para preparar receitas deliciosas da época. Então faça seus pedidos e comece o ano com o pé direito. Para presentear, surpreender e começar 2018 com o pé direito. Copo com bico amor de 470 ml de R$ 41,00 por R$ 30,00. Copo com bico Paz de 470 ml de R$ 41,00 por R$ 30,00. Copo com bico dinheiro de 470 ml de R$ 41,00 por R$ 30,00. Todos produtos com edição limitada e desconto de 26%. E vem com uma caixa super charmosa, pronta para presentear. Para armazenar folhas secas ou chá a granel, mantendo o frescor. Tupper Caixa Chá Bistrô de 200 gramas por R$ 45,00. Beleza, resistência e praticidade com o Tupper Drink Plus Mint de 400 ml de R$ 75,00 por R$ 59,00 cada. Desconto de 21%. E que tal cortar umas frutas? Muito mais fácil com a tábua flexível de R$ 75,00 por R$ 55,00. Ideal para vários tipos de corte, além de acompanhar capa protetora, a faca utilitária média sai de R$ 80,00 por R$ 59,00. A faca utilitária pequena, ideal para frutas menores e também com capa protetora, sai por R$ 56,00. Com lâmina desenvolvida para cortes finos, evitando o desperdício dos alimentos, o descascador vai tornar a vida de quem cozinha muito mais fácil, de R$ 29,00 por R$ 19,00. Até 34% de desconto nas páginas 8 e 9. Frutas frescas e irresistíveis com a tigela maravilhosa de 2,6 litros, de R$ 61,00 por R$ 44,00. Tigela maravilhosa de 500 ml, de R$ 36,00 por R$ 26,00. Tigela maravilhosa de 750 ml, de R$ 43,00 por R$ 31,00. Nem precisa abrir a tampa para ver quais destas delícias estão armazenadas. As bases são translúcidas. Para organizar qualquer geladeira, tigela maravilhosa de 1 litro por R$ 50,00. Tigela maravilhosa de 1,8 litro por R$ 55,00. Leve tigela maravilhosa 1 litro, mais tigela maravilhosa 1,8 litro por R$ 72,00 o conjunto. Até 31% de desconto nas páginas 10 e 11. Para refrescar e tornar o verão ainda mais delicioso, forma de gelo de R$ 52,00 por R$ 37,00. As águas aromatizadas são a boa pedida para se refrescar no verão. Servidas com a jarra Colors Mint de 2 litros, ficam melhores ainda, de R$ 92,00 por R$ 64,00. Para conservar todas as delícias da estação e levar para onde quiser, Basic Line com divisórias melancia de 550 ml, de R$ 36,00 por R$ 25,00. Nos próximos vitrines, outras estampas e cores para você montar sua coleção. 30% de desconto no Basic Line com divisórias melancia 550 ml. A magia da Disney com Helena de Avalor, no recreio da escola. Copo com bico Helena de Avalor, de 470 ml, de R$ 41,00 por R$ 30,00. Porta sanduíche retangular Helena de Avalor, por R$ 52,00. Copo com bico Helena de Avalor, de 470 ml, mais porta sanduíche retangular Helena de Avalor, por R$ 65,00 o conjunto.